Fala galera, eu sou o Brunats Estou aqui usando a conta do Agente XD Que eu queria mostrar algumas novidades que chegaram de Natal pra vocês Isso mesmo, tem pacote Bora ver quanto custa esses pacotes Tem alguma coisa aí por gema, por moeda Já que o PKXD tá soltando bastante novidade aí de Natal Que a gente tá quase chegando na etapa final da Copa do Mundo do PKXD na Ação XD Mas primeiro, antes de mostrar pra vocês esses pacotes, esses itens Deixa teu like aí no vídeo, se inscreva no canal Se não for inscrito, ativa o sininho E vamos nessa, maluco! Chegou galera, pois é, chegou Chegaram na verdade, né, alguns itens de Natal Vamos dar uma olhada aqui, ó Quando a gente vem na estrelinha aqui Tem o pacote pré-natal Que é pra galera começar a aquecer aqui neste evento O pacote, ele tá custando R$4,90 Dinheiro da vida real no Brasil A gente sabe que esses pacotes tem uma variação de preço em outros países Pode ser que em um país X fique mais barato ou mais caro Claro, a moeda não é a mesma Pessoal, só pra vocês terem ideia Esse pacote, mesmo sendo pago com dinheiro da vida real Que está aí R$4,90 Veja quanto custava o valor só dessa árvore de Jujuba No ano passado Tá vendo aí, ó O valor desse screenshot que eu tirei foi de um vídeo meu No ano passado R$22,90 em apenas a árvore, pessoal E no pacote aí, atualmente Você está tendo duas cadeirinhas de Papai Noel A árvore Oito bonecos de neve Oito bonecos de neve, na verdade E quatro ursos, mano Quatro ursos Eu vou mostrar pra vocês Vamos só dar uma conferida Se tem mais alguns outros pacotes aqui dentro do PKXD Mas eu quero mostrar esses itens aqui dentro Pra vocês verem se vale a pena ou não Mas só por esse valor Vê de que de fato está 75% em oferta Bom, aqui na conta do Agente XD Continua disponível os melhores amigos Como eu havia mostrado pra vocês em outro vídeo Tem aqui as ofertas do time Ademir Tem a taça, o cingo, a armadura, moto, casa do Ademir que voltou Vamos ver se tem mais alguma coisa Tem o lançador Glitch, vassoura Glitch Maxine continua a mesma coisa O Linda também a mesma coisa Ou passe a mesma coisa Mas claro, eu não poderia fazer esse vídeo Sem mostrar o pacote completo pra vocês Esses itens pra vocês verem Se vale a pena ou não Bom, vamos dar uma sacada Deixa eu logo ver o que é que tem aqui no pacote Eu tô vendo que tem duas cadeiras de Papai Noel Essa árvore de Natal de Jujuba Que a galera chamava no ano passado E oito bonecos de neve Também tem quatro ursos Eu vou agora entrar na minha conta principal do Brunot E mostrar esses itens pra vocês Beleza? Então segura o vídeo Ah galera, já cheguei aqui com a minha casa de Natal Mas essa casa de Natal aqui, ela é de 2020 Foi a primeira casa de Natal Nessa casa de Natal aqui Perceba rapidamente que o teto é laranja E na casa de Natal de 2021 O teto da casa muda Ele tem uma pequena mudança Deixa eu mostrar pra vocês Ele é um teto verde Beleza? Bom galera, então um dos itens que vocês viram Tem essa árvore aí de Jujuba Como eu tinha falado Essa árvore de Jujuba aqui Eu não lembro se no ano passado Ela chegou no passe Se era pra comprar na lojinha de Natal Eu de fato não lembro O cara faz quase um ano Tá fazendo um ano Que chegou Então você tá vendo aí A arvorezinha Olha como é da hora O pessoal chama Jujuba Porque lembra mesmo Uma espécie de esmeraldas Esses detalhes aí brilhantes Bom, agora bora colocar No caso tinha uma cadeira De Papai Noel E também tinha o boneco de neve E o urso Eu vou colocar os itens aqui dentro da casa Pra vocês verem Tá aqui na minha edição de casa Vem aqui na carta Vamos aqui então para Natal Aqui está a cadeira de Papai Noel Eu vou deixá-la Eu acho que aqui Logo começou um exemplo Pra vocês verem O boneco Esse bonequinho de neve é top Eu lembro que esse bonequinho de neve Chegou pra galera Por código também No ano passado Então a gente colocava um código E recebia este bonequinho de neve Tinha um boneco de neve E tem um urso né O urso se não me engano Era da loja É isso que eu não lembro agora Ó, mas um pacote galera Eram duas cadeiras de Papai Noel Deixa eu... Agora dá pra pôr aqui E dá pra vocês verem Todos os itens Então aqui tem a cadeira do Papai Noel Olha que legal Tem presente Mano, preciso ficar no tema de Natal Com a roupa também né Pronto Agora sim Eu estou vestido de Papai Noel Com essa armadura Então aqui a gente tem A cadeira do Papai Noel Aqui eu estou vendo O boneco de neve do pacote Olha como ele atira aí A sua nevezinha E tenho aqui o urso Esse urso aqui Ele não dá pra sentar Esse boneco pelo menos A gente tem um efeito Já a cadeira do Papai Noel Você de fato senta Então pra você fazer uma decoração Aí dentro de sua casa É bem legal né Aqui como eu já havia mostrado Tá a árvore de jujuba Muito bem Então esses são os itens Do pacote de aquecimento do Natal Como eu tenho já os itens Não apareceu Porque eu posso ter mais itens E apareceu pra mim também Legal Olha que da hora Então quem tem Pode ter ainda mais itens Pra você ter mais elementos Aqui eu só tenho um indicado Poderia ter outro a mais E aí Tá gostando do aquecimento de Natal? Tá ansioso? Depois a gente vai fazer um vídeo Mostrando mais coisas pra vocês Mas você precisa se inscrever no canal E ativar o sininho E galera Muito obrigado A gente conseguiu bater a meta Ontem Por isso que eu soltei do nada Eu disse A gente tem que bater aquela meta Dos 38k aqui na Uni Bateu Muito obrigado Agora a nossa próxima meta É bater os 142 mil inscritos No canal Pra soltar mais um código Pra vocês Eu não vejo a hora de soltar O próximo código E também vamos tentar chegar nos 40k Eu vou voltar a seguir a galera Que tá colocando o TS Gabriel TS Tá seguindo o Brunotis Deixa eu ver Tá seguindo o Brunotis Eu sigo de volta Deixa o like aí Na Uni dele Vamos ver se tem mais alguém Que colocou o TS Tá me seguindo Tá o José Pedro TS Segue o Brunotis Segue o Brunotis Mano Olha como ficou o filtro Que ele fez aqui Que da hora aí José Pedro Tamo junto Tem mais alguém Seguindo o Brunotis Bora ver Bora ver Opa Tem o Carlos TS Deixa eu ver se ele segue o Brunotis Segue Tamo junto Carlos Muito obrigado É isso galera Então Grande abraço Eu vou me despedindo de vocês Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder os códigos de PKXD Novidade sobre Natal de PKXD E muita informação com spoilers de PKXD Até a próxima E tchau 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 Obrigado.